Fala aí, eu sou a Máfia do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre coordenadas polares. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no nosso enunciado. Identifique a cônica dada em coordenadas polares, determine a sua equação em coordenadas cartesianas e faça um esboço do seu gráfico. Beleza? Essa aqui é a nossa cônica e para a gente passar ela para coordenadas cartesianas, a gente vai usar lá as nossas relações marotas, que são essas aqui. Então vamos lá. Quem é R? R vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso aqui vai ser igual a 6 sobre 3 mais seno de teta. Quem vai ser seno de teta? Eu posso isolar seno de teta dessa equação aqui, passando o R para o outro lado, que vai ficar y sobre R. Então aqui eu teria y sobre R. Mas quem é R? R é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então beleza, agora a nossa equação já está toda cartesiana. A gente só tem que dar uma organizada nela porque ela está meio feia. Então resolvendo isso aí, como é que a gente vai fazer? Vou igualar os denominadores aqui embaixo. Então a gente vai ficar com raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 6 sobre... Para igualar os denominadores aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar o 3 por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais y mesmo. Só que agora vai estar todo mundo sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu posso passar isso aqui para o outro aqui para cima, lá multiplicando o 6. E aí a gente vai ficar com raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 6 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3 raiz de x ao mais y ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado mais y. Beleza. Agora, os dois lados da minha equação estão multiplicados por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu posso cortar eles. Morreu. Então já está com 1 é igual a 6 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado multiplicado por 3 2 mais y. Agora, posso passar esse carinha todo para o lado de cá e a gente vai ficar com 3 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais y igual a 6. Agora, vou passar todo mundo para o lado de cá. Vou mandar aqui de folha porque está ficando meio apertado. Então a nossa expressão é a seguinte. 3 que multiplica raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6. Beleza. Agora, vou deixar esse carinha aqui da raiz sozinho do lado de cá e passar todo mundo para o lado de lá. Então já vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado na raiz é igual a 6 menos y ao quadrado sobre 3. Agora, vamos levar os dois lados da minha equação ao quadrado para essa raiz aqui morrer. Então, elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado é igual... Esse cara vai ser raiz do quadrado do primeiro, que é 36, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar para a gente 12y, mais o quadrado do último, que vai dar para a gente y ao quadrado. Opa! Aqui não é y ao quadrado não, que é y. Foi mal, galera. Então vamos seguir em frente. Isso aqui tudo sobre 9. Então, a gente vai ficar com, passando o 9 para o lado de cá, 9x ao quadrado mais 9y ao quadrado é igual a 36 menos 12y mais y ao quadrado. Belezinha. Agora a gente vai ter que completar o quadrado. Mas antes de um nó simplificado, vou passar esses carinhas para o lado de cá. E aí a gente vai ficar com 9x ao quadrado mais 8y ao quadrado, que é 9 menos y ao quadrado, mais 12y mais 12y igual a 36. Belezinha. Agora sim, vamos completar os quadrados. O 9 que multiplica o x ao quadrado vai continuar aí, porque só tem esse x. E aí o 8 a gente vai ter que colocar em evidência, para deixar esse y ao quadrado aqui peladão. Então a gente vai ficar com 8y ao quadrado mais 3 meios de y igual a 36. Beleza. Agora vamos continuar. Então a gente vai ficar com 9x ao quadrado, nada mudou, mais 8. Isso aqui tem que ficar parecido com isso aqui, vai ficar um quadrado, né? Então para transformar isso aqui em um quadrado, o mais próximo que eu tenho é y mais 3 quartos ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 36. Só que quando eu faço isso, eu estou acrescentando um número a mais, porque olha só, vamos abrir esse quadrado. Se eu abrir esse quadrado aqui, eu vou ter y ao quadrado, que está ok, mais 3 meios de y, que também está ok aqui embaixo, mais 9 sobre 16. Esse 9 sobre 16 é novo, ele apareceu aqui. Então ele precisa ser cancelado. Não esquece que isso aqui está multiplicado por 8, tá? Então esse 9 sobre 16 vai ser multiplicado por 8. Quando a gente multiplicar isso aqui por 8, a gente vai ficar com 9 meios. Então se eu acrescentei 9 meios desse lado da equação aqui, eu tenho que acrescentar 9 meios desse lado da equação aqui para ficar certinho. Então agora está tudo certinho. Só vamos dar uma simplificada. Então fazendo essa soma aqui, a gente vai ficar com 9x ao quadrado mais 8, que multiplica y mais 3 quartos ao quadrado. Essa soma aqui vai dar para a gente 81 sobre 2. Agora, para ficar parecido com a equação de uma cônica que a gente conhece, isso aqui do lado de cá tem que aparecer um 1. Então para aparecer 1, eu vou dividir a minha equação toda por 81 sobre 2. Então fazendo isso aí, a gente vai chegar em x ao quadrado sobre 9 meios mais y mais 3 quartos ao quadrado sobre 81 sobre 16 igual a 1. Então chegamos aí na nossa equaçãozinha final. E essa aqui é a equaçãozinha de uma elipse. Show de bolinhas! Achamos aí a nossa cônica. Ele também pediu para a gente dar um esboço, para a gente esboçar o gráfico. Se você for esboçar o gráfico dessa elipse aí, você vai chegar nessa carinha aqui. Reparem que o A e o B são muito parecidos aqui na nossa equação. O A e o B são muito parecidos. Por isso, a nossa elipse é quase um círculo, mas ela ainda é uma elipse. Então essa aí é a nossa elipse. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!